Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. E deixa eu ver aqui, nós estamos com nove duplicantes, todos são super produtivos. A Carol pegou um uniforme bacana aí no final do episódio passado. Vamos secar essa água aqui, tem mais água pra secar. Temperatura da base, estamos conseguindo controlar com o gelo, né? Eu não tô gostando disso aqui não, mano. Não sei por que eu não tô conseguindo baixar essa temperatura. O que tá acontecendo aqui? Aqui tá ficando... É o chão, né, mano? Ela quer ser burro, Marcelo. Tá cheio de tranqueira no chão. Eles já não tem mais onde colocar coisa aqui, o que a gente faz? A gente tira tudo e põe tudo de novo, ó. Tá vendo quando encher? Você tira tudo e põe tudo de volta. Aí eles podem pegar as coisas que estão no chão de novo. Tá? Então tem que limpar o chão aqui, ó. Dá um K9 aqui. Limpar o chão. E vamos acelerar. Ok, trajes prontos. Vamos fazer o airlock? 61 graus. Agora o... O bloquinho aqui consegue segurar melhor essa temperatura, né, mano? O bloco de rocha aí consegue dar uma segurada boa nessa temperatura. Mas o que eu vou fazer aqui pra garantir? Eu vou meter aqui umas... Duas... Três placas de condução térmica. Vai dar 1.600, né? Não dá 3.000, não. Não dá 3.000 quilos aqui. Coloca aqui as três placas e com isso eu fecho um airlock aqui de água gelada. Né? E aí eu consigo acessar aqui melhor. É... Todo o granito que tava aqui, vocês lembram que tavam derretendo? Já virou rocha ígnea. Tá vendo? O granito ele vira magma a 600 e poucos graus. 660, se eu não me engano, alguma coisa assim. E assim que ele vira magma, ele já vira de volta... É... rocha ígnea, né? Por causa da temperatura do magma. É... não faz muito sentido, tá? Pra mim não faz muito sentido, mas é assim que acontece no jogo. Beleza? Ih, alguém fez uma bagunça. Oi, Eda. Já tá meio grandinha pra isso, né? Tem banheiro, tem tudo. Não entendi agora. Aí, ó. Fez xixi na água ali, sujou a água com germes agora. Ô, Eda. Não faz isso com nós. Aí você vai zoar o rolê. Beleza. Vitor Lopes? Pesquisa? Não, né, mano? Ajudar a escavar. Preciso de mais duplicantes agora que escavem. A Jana já tá no máximo da pesquisa. Suprir. Depois vestir os trajes. E acho que eu vou colocar, talvez, uma saída de traje aqui, ó. Né? Acho que vai ser mais seguro. Ó, enche. Quando fica vermelho aqui... Ô, mano. Por que que eles tão fazendo xixi no chão? O que que tá acontecendo? Ah, droga. Peraí, eu não... Por isso que eles tão fazendo xixi no chão. Esqueci de ligar o cano de volta. Dá pra secar aqui? Dá pra secar só aqui em cima. Ô, caramba, viu? Seca o chão aqui. Dá aquela gelada aqui. Muito bom, hein? Já, já tá liberado aqui. Ó, encheu de novo. Tira tudo. Coloca tudo de novo. Tá vendo? Toda vez que fica vermelho, é porque encheu o armazenador. Ele enche muito rápido. O dele ia pôr até mais, né? Pôr mais um. E a gente trabalha melhor. Tô esperando só fazer o airlock aqui, tá? Menos 19. Caramba, esse gelo tá gelado, hein? Esse gelo tá gelado. Copia as configurações. Agora ele tem dois lugares pra guardar as coisas. Aí, beleza. Voltou ao normal aqui. Tô tirando o material quente do chão, tá? Pra ser mais eficiente aí o meu resfriamento da base. Tá vendo? Tem muita coisa no chão à toa. Você pode também pôr um duplicante só pra fazer isso, tá? Por exemplo, quer ver? Prioridades. Quem entrou aqui por último aqui? O Gabriel, ele é nosso responsável por suprir. Eu posso pôr o Gabriel, por exemplo, pra suprir, ó. E aí ele fica responsável por essa parte. Aí os outros duplicantes agora ficam livres pra fazer outras coisas enquanto o Gabriel faz isso. Mesmo que eu coloque prioridade baixa no recolhimento do material no chão. E eu tô esperando isso aqui derreter, mas tá difícil, hein? Vou pôr trajes aqui também, ó. Traje aqui. Vou te remover isso aqui. Remover isso aqui e fazer aqui a parte da energia, né? Eu preciso separar as linhas, mano. Senão vai ficar ruim. Se eu ficar enrolando muito, vai ficar ruim depois de separar. Eu preciso de pelo menos quatro blocos aqui, né? Pra fazer... Se eu fizer um aqui, sobra três blocos só. Tá, eu vou deixar aqui embaixo pra transformadores. E fazer isso aqui, ó. E aqui eu faço transformadores. É muito importante separar as linhas de energia. E aqui tá frio? Caramba, eu tenho engenheiro elétrico. Ou engenheiro eletricista, né? Pros mais perfeccionistas. Deixa eu ver... Pesquisas. Eu já tenho as pesquisas mais importantes, Mas acho que é necessário Já começar a pensar aqui no resfriamento já, né? Aqui eu fecho assim. E aí eu mantenho um fluxo bom de temperatura aqui. Uma bomba só eu dou conta de toda essa área. Talvez... Transformar isso aqui numa estação de energia Seria uma ótima ideia. Pra fazer isso... É, tá quente aqui, ó. Ok, já esperava por isso. Já esperava por isso. Parede de fundo... E rocha ígne. Vamos evitar de escavar Onde não é necessário escavar. Certo? E aqui vai uma estação de energia. Nossa, cola. Vamos separar já os fios. Então eu tenho aqui uma linha... De 2K. Que vai pegar... As duas bombas daqui. Vai pegar... Cadê meu cobre? Eu tava cheio de cobre até agora. Ah, tá. Disfarça. Só desabilitar isso aqui, ó. Agora vou controlar muito melhor a temperatura da base Tirando essas coisas que estão... Gerando o aquecimento desnecessário. Dispensador automático. Não seria uma boa ideia, Marcelo? Acho que seria uma ótima ideia, né? Cadê ele? Aqui, ó. Seria mais interessante um dispensador automático. Que aí eu tiraria esses... Esse monte de coisa desnecessária aqui, ó. Colocaria só um dispensador automático. E o Gabriel ia conseguir limpar a base toda. Tá. Isso aqui vem até aqui. Pode pegar... Essa área aqui. Isso aqui... Não. Só até aqui mesmo. Isso aqui é só até aqui. Vai pegar toda essa área aqui. Então vai pegar duas bombas, né? 500. 750. 600. Dá pra pegar mais um pouco ainda. 600. Mil. Dá pra pegar tudo aqui, ó. Mil trajes. Dá pra pegar tudo aqui, ó. De boa. É que eles estão usando o cabo muito quente, né? Tem que tomar cuidado aqui. Hum. Temos um problema aqui? Parece que sim, né? Pra trocar esse cabo aqui. Se eu desconstruir aqui... Eles conseguem construir esse cabo. O problema é este outro cabo aqui. Eu tenho que pôr uma escada aqui, ó. Pra eles alcançarem este cabo. Isso aqui sai. Isso aqui eu não preciso mais. Esse aqui eu vou deixar por enquanto. Ieda já pode vestir traje. Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Sete de Atlético e Coruja da Noite. Você acha que não? Vocês acham que eu não vou pegar? Até parece. A mima vai ser... A... Maria Paula Dolores. Seja bem-vinda, Maria. Dolores. Muito bem-vinda. As mulheres têm sempre prioridade nesse canal. Depois os padrinhos, né? Deixa eu... Só acertar aqui a Maria. Ela vai entrar suprindo, né? Dar o chapéuzinho pra ela. Como ela é muito rápida. Vamos providenciar aqui. Vamos suprir pra ela. Muito alto. E depois armazenar. Então ela vai, né? Vai ficar em contraste aí com o Gabriel. Como é que tá a pesquisa? Ok. Acabou a água aqui, ó. Então tem que ligar aqui de volta. E o airlock aqui tá feito. Opa. Vou subir esse bloco primeiro. Acabou a água daqui. Tá. Quem é o duplicante que vai ficar responsável? É o Pedro, né? É. Ele já vai pegar a engenharia elétrica já, o Pedro. Estação. Ótimo. E eu quero o cabo já potente já. Tudo bem que eu tenho pouco cobre, né? Por enquanto vamos usar o cabo de alta potência. Fazer assim. E pra eu entrar aqui... É. Eu quero evitar de encostar nessa escada aqui, mano. Nesses blocos aqui, ó. À toa. Então eu vou construir esse bloco aqui, assim, ó. E assim. Eu faço isso aqui assim. Assim. Ah, legal. Eu não posso pôr bloco aqui porque é... A parede de fundo. Vou colocar o adaptador potente aqui. E ele vai ligar toda essa área aqui. Assim. E eu fiquei com uma linha de 2K livre ainda. Né? Que vai ligar o restante das coisas aqui embaixo aqui. Enfimado. Enfimado. Peraí que eu tenho que construir aqui na diagonal. Antes de abrir eu preciso construir aqui na diagonal. Enfimado. Tá quente aqui, mano. Pode dar essas brechas. Depois eu compro aqui, né? Tá vendo como você vai ganhando espaço aos poucos? Aqui eu não posso fazer porque tem um bloco... Um plano de fundo aqui, né? Duplicante tão eficiente demais. A gente terminou a pesquisa, né? Por enquanto, cobre, né? Prioridade 9. Acho que o Pedro já... Na hora, hein? Engenharia elétrica. Ok. Não tô perdendo mais nenhum recurso. Tá tudo certo. Temperatura aqui tá separada, né? Muito frio aqui. Muito quente aqui. Uma bomba aqui. Vai suprir esses geradores todos. E faltou a bateria que vai aqui, ó. Este cabo liga essa bomba aqui. A bateria vai aqui. Mano, é tudo milimetricamente não calculado. E vamos em direção ao plástico, enfim. Eu vou abrir aqui. Eles vão entrar aqui. Eu vou abrir aqui. E aí eles vão construir esse bloco. E essa água gelada que agora tá a 25 graus, né? Mas ela baixou a temperatura dos blocos. Então tá bom. Ó, ainda tá tendo sobra ainda. De... De água aqui. O que que entrou aqui que tá? De novo? Tô sendo muito rápido. É as coisas que tão no chão. Vamos lá. Agora o Gabriel vai trabalhar, hein? Faz nada? Chegou a hora, Gabriel. Bateria inteligente. Cabo de automação. Ops. Show. E com isso a gente sai do carvão. Até mesmo porque o Pedro já tá... Na atividade ali, né? Mano, hidrogênio é uma fonte muito segura de energia. É uma fonte muito segura. Não tenho medo de usar hidrogênio. 90 desliga. 10% liga de volta. Começou a funcionar. Transformadores. Ok. Carregando. Carrega esse aqui agora. Ah, não vai carregar porque eu não tô usando a energia, né? Tá. Agora a próxima... Energia. Ela liga aqui. Ela liga aqui. Ela liga esse sistema aqui. Por enquanto, né? Ou tem que descer isso aqui, na verdade, né? Tá bom. Liga... Liga... Esta área aqui. Aqui não precisa. Isso aqui eu vou desconstruir, né? Desmontar. Desmontar. Liga aqui. Acabou meu cobre. Liga aqui. E liga aqui. Então, isso não existe mais. Nem isto. Nem isto. Nem esta junção. Nem esta. Vou fazer um pouco mais de cobre para ajudar no processo aí, né? Vou fazer aqui uma tonelada de cobre. E aí, só vai com o Pedro. É, o ideal era construir esses cabos aqui numa prioridade mais alta. Construção. Vai ligar o sistema já. Dez duplicantes. Como é que estão minhas rotinas? Preciso adicionar aqui uma nova rotina. Cinco. Dois. Descanso. Trabalho. Trabalho. Jana vai para a próxima. Felipe. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito para três banheiros está bom, né? Está ótimo. Murilão já pode vestir traje. Construção não. Quero que ele escape também. Felipe também já pode vestir traje. Não. Pode escavar. E acho que agora eu posso fazer o meu traje aqui, né? É, não tem material. Esse vulcão ficou ocioso, né? Ele não parou ainda. Como é que está a parte elétrica aqui? Isso aqui sai. Ok, vai construir tudo isso aqui. Beleza. E aqui faltou coletar tudo. Prioridade 9. O Gabriel agora vai trabalhar, hein, mano? E agora eu vou fazer isso aqui, ó. O Gabriel. Agora, Gabriel, você se lascou. Pronto. Dá um trabalhinho para ele aí, né? Está muito... Está muito parada. Eu acho que eu estou perdendo o gás aqui. Não, né? Não. Não estou, não. Ó. Estação de energia. Círculo 56. Está bom. O negócio está bom. O bom é que eu tinha uma quantidade boa de água aqui, né? Mas eu queria dar uma derretida nessa área aqui em cima, aqui, ó. Vamos... Deixa eu ver. É. Eu preciso de mais, na verdade. Mais 30. Achei que o vulcão ia dar conta, mas não deu, não. A não ser que eu tenha a cobra enterrada aqui embaixo, né? Vamos dar uma olhada. Acho que eu tenho. Isso aqui é areia, né? Semente de caniço. Construção, escavação e coruja da noite. Escavação. Coruja da noite. Esse aqui é um bom duplicante, viu? O Renan. Mas eu não sei se eu tenho condições de pegar ele agora. É, artista de balão, boca nervosa. Não, tem que ser semente de caniço. Opa, 3 toneladas de cobre. Tinha cobre enterrado mesmo. Ótimo. Agora eles conseguem construir tudo que faltava. Então eu posso fazer os trajes aqui para liberar essa área. Vai ser os trajes aqui. Só entregar, mano. Só entregar. Sai do cogumelo. Plantar mais caniço. É, problema de temperatura aqui de novo. O Gabriel se lascou. Sobrou para ele a limpeza da base. Vácuo. Cancela aqui. Quebre esses dois blocos. E vamos lá, vamos embora. Enfim, né? Tem que tomar cuidado para não liberar um gás desnecessário aqui. Então eu vou chegar com calma aqui. Até aqui. Porque eu consigo ter uma visualização melhor do que tem para cá. Porque eu estou... Minha base está um ovo, né? Olha o Pedrão. Pedrão é God. Olha. Já atualizou tudo. Olha o monstro. Entregar traje. Entregar traje. Beleza. Está boa a temperatura, né? Está controladinha. Olha. Cogumelos. Geladeira ali está aguentando o tranco. Se eu... Não permitir a passagem para lá... Bom, eles alcançam mesmo assim. Ok. Tá, eu preciso começar a sair daqui, né? Já chega já desse biominha, né? Esse biominha inicial aqui já chega. Opa, peraí. Está errado aqui. Todos. Prioridade 9 aqui na escavação. Vai, Jana. Faz teu nome. Vai, Jana. Ok. Um xixizinho aqui. Pronto. A minha dieta, por enquanto, está dando mais comida e a barra de lama, né? O cozinheiro e uma cozinha não seria ruim, não, viu? Aqui eu quero fazer a parte dos trajes. Estação. Fábrica têxtil. Eu estou mantendo esse difusor de oxigênio aqui, tá? Porque eu estou com 10 duplicantes. E eu estou puxando oxigênio para os trajes. E eu só produzo oxigênio para 8 duplicantes aqui, né? Então, só para garantir, deixo um difusor ligado. O ideal mesmo era fazer outra... Outra célula, né? Mas eu estou um pouquinho sem espaço no momento. Vamos lá. Construtor. Eu tenho dois, né? Duas roupinhas de construtor. Langar, árvore, deu bom. Temperatura controladíssima. Tudo ok aqui. Para eu controlar essa saída dessa temperatura aqui, o que eu poderia? Se eu construísse aqui um... Um bloco aqui. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Para pelo menos dar uma controlada nessa temperatura. Apesar que esse bloco aqui... É, eu só conseguiria fazer uma, né? Mas aí eu conseguiria concentrar a temperatura aqui, ó. Nesse bloco aqui. Se eu fizesse a placa de condução térmica aqui dentro. De gelo. Ué, ela ia dar uma segurada boa nessa temperatura aqui. Que nem está tão alta. Mas é só... É mais pelo teste mesmo. Olha como é que está legal essa atuação de energia. Aproveitando o frio do espaço. Que nem é tão espaço assim, né? Porque tem um bioma em cima do espaço. Tem um buraco aqui no meio. Peraí. Quem está responsável pela... Rapaz, esquentou aqui embaixo, hein? Olha o Carol. O que o Carol está fabricando ao invés de estar escavando o Carol? O Carol não está escavando o Carol? Como assim? A roupinha é pronta. Até para o Felipe, né? Olha o Felipe, mano! Cadê ele? Porra! Me deu um olé. Está aqui, ó. Ah, tá. Por isso que não está escavando. Vai, Jana. Revela esse mapa. A Jana não, Carol. A Jana é a pesquisadora. Vai, vai, vai. Ok, diamante. Opa, água. Vapor? Água e vapor. Hum, isso é ruim. Nossa, mas tem um vagalume ali fritando, né? Qual que é a temperatura corporal dele? Olha a temperatura corporal do vagalume. Já já ele vai derreter. Ele vai morrer. Morreu. Só foi um palá, um coitado foi. É, então. Não está bom não, mano. Eu queria encontrar um petróleo. Para eu poder fazer um airlock de entrada. Olha, eu não posso abrir aqui. Se esse dióxido de carbono entrar aqui nesse corredorzinho que eu estou fazendo, vai lascar tudo. Construir aqui. Preciso de um traje para cirurgião. Esse aqui dá atlético. Força. Encanador. Força. Rancheiro, né? Depois eu vou precisar. Aqui, ó. Ciência. Preciso de dois. E preciso começar a fazer minha ala médica, porque eu tenho um cidadão aí que é alérgico, né? Ok, posso liberar aqui já. E com isso, posso liberar esta porta. Peraí, deixa eles passarem e ativar aqui o... Bom, acho que agora o próximo que vem aqui vem para ativar, né? Essa porta pode ser desconstruída. E... Pode analisar essa fumarola. Aí, ó. Beleza, agora eu tenho o traje. Olha o teimoso. Se for voltar lá, volta de traje, o cabeção. Fazer mais trajes, né? Mais três. Agora essa bomba pode vir para cá já. Esses canos eu posso trocar agora por cano adiabático. Principalmente nesse ponto aqui, ó. Que é o ponto onde tem vapor. Senão vai quebrar o cano. Hum... Eu queria isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero. Opa, mais um biominha de petróleo. Caramba, não podia estar no vácuo isso aqui, mano? Nossa, se estivesse no vácuo era lindo. Então, tem uma água... O que é isso aqui? É dióxido de carbono. Tá, eu quero ver o que tem ali para o canto ali. E até aqui, ó. Aqui já é o canto do mapa, já. Aqui, ó. Aqui eu não consigo passar daqui. A câmera trava. Tá, para eu fazer o airlock, eu vou ter que chegar... Nossa, o magma aí já. Eu preciso chegar com o airlock, entendeu? Eu não posso deixar esse dióxido de carbono espalhar aqui, ó. Porque senão vai aquecer toda essa área e essa temperatura chega nesse líquido aqui. Aí já era. Mais uma de minerador. Espalha brilhos, artista de balão. E um pacote de... Eu já tenho, né? Eu tenho uma já. Vou pegar mais uma de minerador. O Gabriel continua limpando a base. Tá fazendo o que pode aí, mano. É, tem bastante água aqui, hein. Só que ela vai virar tudo vapor, mano. Hum, tem uma estrutura aqui. Pissura de petróleo. Nossa. Que conveniente, né? Ok, encontramos o petróleo, mano. Só que aí, para mexer com isso aqui agora, vai ter que ficar para o próximo episódio. Não vai ficar muito longo isso aqui. Liga essa bomba aqui também. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí